Esse jogador só sabia arrumar confusão. O Kleber Pladiador não é exatamente um exemplo de jogador comportado. Ele sempre teve fama de bad boy e já se envolveu em algumas polêmicas ao longo de sua carreira no futebol. Uma das mais marcantes foi a briga que teve com o técnico Luiz Felipe Scolari quando jogava pelo Palmeiras. O conflito foi tão grande que o jogador acabou sendo afastado pela diretoria. Mas não foi só isso. Ele teve a audácia de ir ao programa SP Acontece da Band e soltar o verbo contra o ex-treinador do Verdão. Aí já viu, né? A coisa ficou feia e o Kleber Pladiador acabou virando alvo de muitas críticas. E tem mais. Quando jogava pelo Curitiba, ele se envolveu em uma briga na saída de uma boate em Foz do Iguaçu. Um dos seguranças do local acusou o jogador de agressão, o que gerou ainda mais polêmica. Pelo jeito, o Kleber Pladiador não tem lá muita habilidade para evitar confusão. Mas que ele foi um bom jogador, isso ninguém pode negar.